Já vai, minha filha. Já vou, seu padre, porque eu demorei muito, rapaz. Desse jeito, mamãe, eu não cheguei. Não, demorei demais, seu padre. Que história, menina. Acho que tem história funcionar aqui, não. O padre tá me queimando, só mesmo. Pois, como foi muito bonita comigo... O que é que seu padre vai dar, eu? Vou dar alguma gravinha. Ô, coisa boa, pois se for assim, a roupinha, é mais vezes. Venha, minha filha. Obrigada, viu, seu padre. Quando o senhor quiser, ó, é só me ligar. Viu? Tchau. Ô, meu Deus. Já faz mais de anos. Vou sentir muita falta. Opa, papilheiro velho. O que é aquela morenha assim? Queria que ela vim pra casa e não veio. Deixa o pavinho hoje. Conta essa história direito que eu tô... Não tô dizendo, rapaz. Sim. Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro o quê? O dinheiro do... O dinheiro que eu paguei a ela. Aí quer dizer que não tem meu dinheiro, não. O dinheiro que eu paguei a ela. Vamos levar a casa. Se o senhor não tem dinheiro, mas eu levo a caixa. Quando precisar, quem é que o senhor está... Não, quem é que o senhor vai pagar quando? Oi? Quando? Vamos ficar a segunda, quando eu vou pagar a missão. Tá bom. Agora tem uma coisa. É duzento, né? O senhor já está duzentos e vinte. Tem duzentos e cinquenta. Então diz mais, vou tirar. De contar. Pois tá bom. E posso até pagar, viu? Agora o senhor... Eu tô achando estranho aquela morenha saindo daqui, viu? Ela vem trabalhar pra mim, rapaz. E o senhor falando mais de ano. Mais de ano que ela... Ó o pecado. Ela vai trabalhar aqui, rapaz. Take a break a reading down the side.